Olá turminha do Educar em Casa, tudo bem? Estamos aqui hoje para começar a nossa segunda unidade de português para o quarto ano. Eu sou a professora Yasmin Evelyn, vamos lá? Na nossa aula de hoje vamos ver dois textos, uma lenda e um texto informativo. De gramática nós vamos ver os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Vamos ver também verbo. E de ortografia vamos ver palavras com finais com L e com U. Eu coloquei aquela imagem ali porque vocês já devem conhecer. Na primeira unidade eu mandei vocês verem um vídeo com uma lenda. Se vocês viram, se vocês seguiram o meu conselho, vocês já sabem essa história. Então o nosso primeiro texto de hoje é A Lenda das Estrelas. Eu vou ler e vocês acompanhem comigo. Prestem bastante atenção, tá bom? Conta aos índios Bororo que no começo do mundo não havia ainda estrelas no céu. Um dia as mulheres da tribo foram buscar milho, mas não conseguiram achar muitas espigas. De volta à aldeia ralaram milho e prepararam com ele um único, mas apetitoso bolo. Apetitoso quer dizer muito gostoso, irresistível. As crianças, sentindo aquele cheirinho tentador, seja irresistível, vieram provar o quitute. Agora não, disseram as mães. O bolo não é muito grande e queremos esperar os homens chegarem da caça para repartirmos entre todos. O menorzinho dos garotos, muito esperto, disse. Então por que vocês não vão lá perto do rio? Vi muitas espigas de milho lá. Era mentira. Mentira? Pode mentir? Não, né? Vamos ver. Ele só queria afastar as mulheres dali e elas caíram na história. Foram todas para a beira do rio, que não era tão perto assim, e deixaram um papagaio para vigiar o bolo. Aproveitando a ausência das mães, os índiozinhos cortaram a língua do papagaio para ele não gritar. E cada um pegou um pouquinho de bolo para experimentar. Mas era um bolo tão irresistível que eles foram comendo, comendo, e logo não sobrou migalha de bolo, ou seja, nem o florelo. E as mulheres estavam voltando, bravas por terem sido enganadas. Então as crianças saíram correndo e, pegando um cipó, chamaram o pássaro Piodudo, que é o colibri, e pediram para ele voar bem alto e amarrar a ponta do cipó no céu. O Piodudo atendeu o pedido. E as crianças foram subindo, subindo, atravessando as nuvens. As mulheres chegaram, não viram nem migalha do bolo e perguntaram ao papagaio o que tinha acontecido. O coitado não podia falar, mas voou até a corda. Elas correram para lá e foram também subindo, subindo. Quando estavam quase alcançando o último menino da fila, este cortou com sua faquinha o cipó. As mulheres caíram na terra e se machucaram muito. Os deuses, então, transformaram as crianças em estrelas, que são como olhos condenados a olhar fixamente para a terra toda noite para ver o que aconteceu com suas mães. Bom, esse é um texto de Rosane Pamplona. Essa é uma lenda. Nesse texto, as crianças são castigadas. Elas mentiram, elas fizeram coisa errada e elas são castigadas virando estrela. Para quê? Para ficar lá o tempo todo do céu ouvindo o que eles fizeram, o que aconteceu com as mães. As mães se machucaram muito porque foram buscar eles. Porque eles mentiram e fugiram. Essa, então, é uma lenda. A lenda é uma história que as pessoas contam para explicar alguma coisa, ou como surgiu alguma coisa para explicar problemas universais. Não é todo mundo que conta uma lenda. É mais comum entre alguns povos. Por exemplo, os indígenas, eles explicam algumas coisas com lendas. Mas isso é uma característica daquele povo. Nós, por exemplo, os que não somos indígenas, ou que vivemos em uma comunidade urbana, não temos muito esse costume. Mas podemos também encontrar lendas em historinhas, em livros, como essa que é do livro de Rosane Pamplona, de histórias de dar água na boca. Então, vamos trabalhar um pouco esse texto. Leia essas informações. Os bororos são um povo indígena que vive atualmente no Mato Grosso. A palavra bororo quer dizer pátio da aldeia. É que nas aldeias bororo, as casas são construídas formando um círculo. No centro fica o pátio, onde acontecem os rituais e as reuniões dos moradores. Então, de acordo com essas explicações aqui, qual das fotos abaixo mostra uma aldeia bororo? Essa ou essa? Bom, como é uma aldeia bororo? Dizem que tem um pátio onde acontecem as reuniões e rituais e as casas são em círculo. Então, essa ou essa? Aquela dali, não é verdade? Então, vamos em frente. No final da história, acontecem fatos mágicos. Ou seja, são coisas que não podem acontecer na vida real. Quais foram essas coisas que aconteceram lá no nosso texto, na lenda, que nós não vemos na vida real, que não pode acontecer na vida real? Vocês lembram? Façam aí rapidinho. Vou esperar, hein? Vamos ver? O pássaro Piodudo amarrou o cipó no céu. Isso acontece na vida real? Não. As crianças subiram por ele, atravessando as nuvens. As mães também subiram pelo cipó amarrado no céu. As crianças foram transformadas em estrelas. Ou seja, todas essas coisas não é possível acontecer na realidade. Só em uma história mesmo, como acontece na lenda. Então, vamos trabalhar as palavras, para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos reler esse trecho aqui. Um dia, as mulheres da aldeia foram buscar milho, mas não conseguiram achar muitas espinhas. Temos destacado aqui um dia, está vendo? Então, quais destas expressões aqui abaixo poderiam ser usadas no lugar de um dia? Aqui nesse trecho, a gente poderia colocar todo dia? Poderíamos colocar certa vez? Ou certo dia? Ou era uma vez? Pode ser que tenha um ou mais desses termos que a gente possa substituir. O que vocês acham? Respondam aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos ver? Então, poderíamos substituir um dia por certa vez ou certo dia. Por quê? Se é um dia, a gente pode colocar todo dia? Não, não. Mas a gente pode dizer, certa vez as mulheres da aldeia foram buscar milho. Não podemos? Também podemos dizer, certo dia as mulheres da aldeia foram buscar milho. Não está certo? Então, podemos substituir por esses dois. Vocês já sabem agora. Um dos meninos disse às mães que havia muito milho perto do rio e elas caíram na história. E aí, você sabe o que é cair em uma história? Responda aí rapidinho. Vamos ver. Cair em uma história é acreditar em uma mentira. Se alguém diz uma mentira e você acredita, quer dizer que você caiu na história. Mas mentira não se conta, tá? É muito feio e tem consequências. Vamos reler agora esse trecho. As mulheres chegaram, não viram nem migalha do bolo e perguntaram ao papagaio o que tinha acontecido. O coitado não podia falar, mas voou até a corda. Elas correram para lá e foram também subindo, subindo. Ah, na primeira frase, lê-se que as mulheres chegaram à aldeia e perguntaram ao papagaio o que tinha acontecido. E o que se conta na terceira frase? Aqui temos seis frases, primeira, segunda e terceira. O que é que conta na terceira frase? Vamos ver. Que as mulheres foram até a corda e subiram também. Não é isso aqui, ó? Elas correram para lá e foram também subindo, subindo. Então, vamos ver a letra B. Na terceira frase, em vez de se repetir a expressão as mulheres, que palavra foi usada? Olha, aqui nessa frase, elas correram para lá e foram também subindo, subindo. Como a gente sabe que foram as mulheres? Que palavra é essa aí que a gente reconhece como as mulheres? Vocês sabem? Sabem? Vamos ver. Elas, ou seja, a gente sabe que elas são as mulheres. Por quê? Porque já foi dito antes. Elas é um pronome. E o pronome tem essa função de substituir um nome que já foi dito antes. Por isso, a gente já sabe que elas é o mesmo que as mulheres. Agora, vamos ver um outro texto, que é o texto que eu falei lá no roteiro. É um texto informativo. O que é um texto informativo? Que nos dá informações. Então, vamos ver que informações esse texto nos traz. Como era a vida dos povos indígenas brasileiros? Cada povo indígena tinha seus próprios costumes e modos de vida quando os portugueses chegaram ao Brasil. Nesta reportagem, vamos mostrar como viviam os tupinambá, que habitavam toda a costa na época do descobrimento. Lavando a alma Os tupinambá se banhavam praticamente com a mesma frequência com que encaramos o chuveiro hoje. Aliás, nossa higiene atual é herança indígena, não europeia. O contato com a água acontecia desde cedo. Os rios eram locais de brincadeiras para as crianças. O arroz com feijão dos tupinambá era milho, carne de caça, pesca, frutas e tubérculos. Pet Shop Os tupinambá também tinham animais domésticos, chamados de xerimbabos. Ou seja, quer dizer, minha coisa querida, em tupi. Os animais serviam para embelezar, como as araras, os tucanos e até os periquitos. Ou para mostrar respeito à natureza. Como filhotes de macacos, por exemplo, eram adotados pela aldeia caso sua família tivesse sido morta por caçadores. Trabalho dividido A divisão de tarefas dependia do sexo e da idade. As mulheres preparavam alimentos, faziam artesanatos e outras atividades internas. Enquanto os homens cuidavam da parte externa. Algumas das funções masculinas eram guerrear, caçar e fazer uma social com outras aldeias. A sociedade era comandada pelos mais velhos, de quem partiam as decisões em relação ao grupo. Esse é um texto do Danilo César Cabral, que a gente encontrou desse site na internet. Então, esse é um texto que nos traz informações sobre o estupinambás, com que frequência eles tomavam banho, como eles tratavam os animais, como era dividido o trabalho deles, como eles viviam. Vamos ver uma atividadezinha. Então, de que se trata o texto? Se ele nos informa algo, sobre o que ele nos informa? É sobre a vida nas aldeias Bororo atualmente? Sobre a vida dos Bororo no tempo em que os portugueses chegaram ao Brasil? É sobre a vida nas aldeias Tupinambás atualmente? Ou é sobre a vida dos Tupinambás no tempo em que os portugueses chegaram ao Brasil? E aí? Vocês sabem? Vocês viram o texto agora. O que vocês me dizem? Vamos ver? É sobre a vida dos Tupinambás no tempo em que os portugueses chegaram ao Brasil. Bom, sobre os Bororos nós vimos no primeiro texto. Esse segundo texto informativo foi sobre os Tupinambás e não é do tempo atual. É da vida deles, está contando sobre a vida deles, quando os portugueses chegaram aqui. De acordo com o texto, qual é a origem de nosso costume de tomar banho todo dia? De quem a gente herdou isso? Foi dos europeus? Foi dos indígenas? Vamos ver? Herdamos esse costume dos índios. Por quê? Os índios tinham um rio perto e eles tinham esse costume de tomar banho todos os dias. E foi daí que a gente herdou esse costume de tomar banho todo dia. Não é dos europeus. Os europeus não faziam isso. Vamos seguir em frente. Então vamos ver agora um pouco de gramática. Hoje nós vamos ver os pronomes pessoais e vamos começar com os pronomes pessoais do caso reto. Prestem bastante atenção, tá bom? Vamos ver aqui. Os meninos viraram estrelas e eles viraram estrelas. Quem virou estrela? Os meninos, não é? Então como eu já disse, o pronome ele substitui um nome. Por isso que quando diz eles viraram estrelas, a gente sabe que foram os meninos. Os pronomes pessoais, eles representam as pessoas do discurso. Então vamos conhecer um pouquinho desses pronomes. Temos a primeira pessoa, que é aquela que fala. Então temos a primeira pessoa. Temos a primeira pessoa do singular, que é o eu. E temos a primeira pessoa do plural, que é o nós. Veja que o eu. Eu falo, eu faço. O nós. Eu e mais outras pessoas. Eu e você. Ou eu e mais várias pessoas. O eu está incluído. Então, por isso é aquele que fala. A segunda pessoa é aquela com quem se fala. No caso do singular, temos o tu. E no plural, temos o vós. A depender da região que você mora, pode ser que você não use tu e vós. Mas você usa você e vós. Isso, você e vós, é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, com nossos amigos, com nossos familiares. É uma coisa mais comum, mais informal. Mas na formalidade, temos o tu e o vós. A terceira pessoa é aquela de quem se fala. Já não sou eu, nem você, tu. Mas uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Então, no singular, nós falamos ele ou ela. E no plural, temos eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Compreenderam? Agora vamos ver pronomes pessoais do caso oblíquo. Veja só. As mães não lhes deram o bolo de milho. Queremos dá-lo quando os homens chegarem da caça. As mães não lhes deram o bolo de milho. As mães não deram a quem o bolo de milho? As crianças, não é? Então, esse lhes está substituindo eles. Queremos dá-lo quando os homens chegarem da caça. Queremos dar o quê? O bolo, não é verdade? Então, esse lhes está substituindo o bolo. Então, temos aqui. A primeira pessoa do singular, o caso reto, nós já vimos que é o eu. Mas o pronome do caso oblíquo, temos me, mim e comigo. Na segunda pessoa do singular, vimos que no caso reto, temos o tu. Já no caso oblíquo, temos te, ti e contigo. Na terceira pessoa do singular, vimos no caso reto que temos ele e ela. Já no caso oblíquo, temos o, a, li, se, si e consigo. Na primeira pessoa do plural, no caso reto, temos nós. Já no caso oblíquo, temos o nós e convosco. Na segunda pessoa do plural, no caso reto, temos o vós. Mas no caso oblíquo, temos vós e convosco. Na terceira pessoa do plural, temos no caso reto eles e elas. Mas no caso oblíquo, temos os, as, lhes, se, si e consigo. Veja que temos muito mais pronomes do caso oblíquo do que do caso reto. Ah, observação. Aqui temos esse lo, que não tem ali. Então, saibam de uma coisa. Esse lo significa que esse o aqui, do caso oblíquo, da terceira pessoa do singular, foi transformado em lo. Isso acontece quando temos um verbo no infinitivo. Por exemplo, queremos dar algo. Dar, d-a-r, é um verbo no infinitivo. Então, nós vamos tirar esse r e trocar esse o por lo. Vocês vão entender isso mais tarde. Mas basta saber que esse o e esse a pode ser transformado em lo ou lá. Assim como no plural, los e as pode ser transformado em los e las. Então, vamos fazer uma atividade bem rapidinho para ver se vocês compreenderam, para exercitar um pouco, para fixar o conteúdo. Complete as frases com pronomes pessoais do caso reto. No caso reto, tá? Ah, Vanessa ganhou um girassol. Gostou muito do presente. B, Tuca e Didi são irmãos. Cultivo flores. Eu e Kátia fomos ao Jardim Botânico. Ganhamos mudas de rosas. As flores alegram a vida de todos. São uma alegria. Completem aí rapidinho e a gente já vai conferir se está tudo certinho, se vocês entenderam mesmo. Vou dar um tempinho. Vamos ver agora? Vamos lá. Letra A. Vanessa ganhou um girassol. Ela gostou muito. Ou seja, Vanessa não é nem eu nem tu. É uma outra pessoa de quem estamos falando. Vanessa. Então, ela gostou muito. Terceira pessoa. Tuca e Didi são irmãos. Eles. Cultivo flores. São duas pessoas que não somos nem eu nem você. São pessoas de quem estamos falando. Então, eles. C. Eu e Kátia fomos ao Jardim Botânico. Nós ganhamos mudas de rosas. Veja que já tem o eu. Eu e mais alguém. Então, nós. Nós ganhamos mudas de rosas. Terceira pessoa do plural. As flores alegram a vida de todos. Elas são uma alegria. Temos aqui um substantivo no plural. Então, elas. Segunda questão. Circula os pronomes pessoais oblíquos. Bom, vimos na primeira questão os pronomes do caso reto. Agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo. A. Deram-me um lindo ramalhete. B. Mando-lhe um abraço. C. Bete te avisou? D. O governador nos chamou. E. Comprei um sorvete e vou tomá-lo. F. Miguel brincou contigo? G. Ela se chama Bruna. H. H. Vou dar-lhes boas-vindas. Um tempinho aí para vocês resolverem essa questão. Circule aí tudo certinho e a gente já volta para conferir. Voltando agora para conferir. Vamos lá? Deram-me um lindo ramalhete. Temos aqui o Mi. B. Mando-lhe um abraço. Li. Bete te avisou? O governador nos chamou. Comprei um sorvete e vou tomá-lo. Lou. Miguel brincou contigo? Contigo. Ela se chama Bruna. C. Vou dar-lhes boas-vindas. Liz. Acertaram tudo aí? Vamos ver agora verbo. Observem as frases. As mulheres fizeram um bolo. Ontem choveu na aldeia. Essa linda é tão linda. Veja que temos aqui essas palavras destacadas nas frases são verbos. Eles são bem diferentes, né? Então, verbo é uma palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, fizeram é uma ação, né? Uma ação de fazer algo. Como assim um fenômeno da natureza? Choveu. Choveu é um fenômeno da natureza, não é? E é um verbo. Choveu. Trovejou. Relampejou. Agora, observe como podemos modificar o verbo. As mulheres fazem um bolo. As mulheres fizeram um bolo. E as mulheres farão um bolo. Temos aqui nas três frases o mesmo verbo, mas eles estão diferentes. Cada frase está de um jeito. Como pode acontecer isso? Bom, aqui, as mulheres fazem um bolo. Isso está no tempo presente. As mulheres fizeram um bolo. Está no tempo passado. E as mulheres farão um bolo. Está no tempo futuro. Então, podemos perceber que o verbo, ele pode mudar de acordo com o tempo, não é? Passado, presente, futuro. Agora, observe. Bom, temos o mesmo verbo, que é o verbo fazer, e está no mesmo tempo, que é o passado. Todas essas frases estão no passado. E como assim os verbos são diferentes? Porque o verbo, ele também pode mudar de acordo com a pessoa. Nós não vimos nesse instante os pronomes pessoais do caso reto, que vem de acordo com a pessoa, se é a primeira do singular, se é a primeira do plural, ou se é a segunda, temos seis pessoas. Temos três pessoas do singular e temos três pessoas do plural. Então, o verbo pode variar de acordo com a pessoa. Aqui está na primeira pessoa do singular, eu fiz, e aqui e aqui na terceira pessoa do plural. Eles e elas. Então, vamos fazer uma atividade para fixar e ver se vocês compreenderam bem. Contorne os verbos dessas frases. Onde aparece o verbo aqui? A amiga esperou por ela. Você perdeu a prova. Geraldo viajou para Campinas. Os homens discutiram muito. Redinaldo saiu apressadamente. E todos irão à festa de carro. Em cada frase dessa tem um verbo. Circule aí o verbo e a gente já volta para conferir se vocês acertaram mesmo. Vamos ver se vocês já estão sabendo mesmo que é um verbo. A amiga esperou por ela. Você perdeu a prova. Geraldo viajou. Os homens discutiram muito. Reginaldo saiu apressadamente. E todos irão à festa de carro. Acertaram aí? Espero que sim. Então, agora nós vamos ver ortografia. Que são palavras que terminam com L ou com U. Então, leia em voz alta essas palavras do texto. Foi retirada do texto. A lenda das estrelas. Temos céu, pegou, irresistível e sobrou. O que você percebeu em relação ao som das letras L e U nessas palavras? Perceberam alguma diferença? Ou é tudo igual? Já sei. Vocês perceberam que todas elas parecem que terminam com U. Todas são pronunciadas um U no final. Embora irresistível não termine com U. Por que isso acontece? O L no final da palavra, quando a gente fala, ele tem um som de U. Então, vocês precisam ler e praticar bastante, escrever, para ir descobrindo quais são as palavras que terminam com U realmente ou terminam com L. Isso precisa ser bastante praticado para vocês irem aprendendo ao longo do tempo. Mas eu dou uma dica. Sempre que a palavra for um verbo, ela vai terminar com U mesmo, não com L. Por exemplo, correu, dançou, brincou, caiu, falou. Entenderam? Então, vamos praticar. Complete com L ou. Temos sinal, chapéu, mingau, animal, cutucou e mediu, agradável e jogou. Caracol, caracol e futebol. Então, temos aqui, sinal é com L. Outra dica. Se você colocar a palavra no plural e ela terminar com IS, significa que ela termina com L. Por exemplo, sinal no plural fica finais. Chapéu com U. Mingau com U, animal com L. Cutucou e mediu, as duas terminam com U. Agradável e jogou. Agradável com L e com U. Jogou é um verbo, né? Caracol e futebol. As duas terminam com L no final. Vocês acertaram? Acho que sim, hein? Conclusão. Nós vimos na aula de hoje uma lenda, a lenda das estrelas de Rosane Pamplona. Vocês já sabem que a lenda serve para explicar o surgimento de alguma coisa, algum problema universal. Não significa que é verdade, mas que é usada por alguns povos, como por exemplo, os povos indígenas, para dar essas explicações. Vimos também um texto informativo, que é um texto que nos traz informações. O texto isto foi como era a vida dos povos indígenas brasileiros. Esse texto nos trouxe informações sobre a vida dos Tupinambá na época em que os portugueses chegaram aqui ao Brasil. Vimos de gramática os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E vimos também os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são vários. Mé, mim, ti, contigo, comigo, nós, vós e muitos outros. Eu acho que vocês se lembram. Vimos também como o verbo pode mudar de acordo com o tempo, ser presente, passado e futuro. E como ele pode mudar de acordo com a pessoa. Se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou se é primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. E vimos também de ortografia que tem palavras que terminam com L, mas que tem som de U. E que a gente precisa praticar para saber quais realmente são as palavras que terminam com L e quais são as que terminam com U. A nossa aulinha de hoje foi montada com base no livro da IBEP e da coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa para o quarto ano. Espero que vocês tenham aprendido bastante e continuem estudando aí em casa. Tchau, tchau!